Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Hora 1 Estamos ao vivo também na TVH1 Nesse momento vai acontecer o encerramento da placa Em homenagem a Dona Didi Mãe da Margarete e do Antônio Galli No Centro de Convivência que leva o nome da Dona Didi Aqui no Hospital Carlos Fernando Rozzoni Estamos ao vivo, vamos acompanhar Um pouquinho mais para trás Um pouquinho mais para trás Um pouquinho mais para trás, senão o senhor não aparece Aí Nesse momento então Centro de Convivência Magnoris Mauruto Galli Dona Didi Está descerrada a placa Estamos ao vivo nesse momento Uma construção da Cicred Em homenagem a Dona Didi Estamos aqui com o Antônio Aparecido Galli Estamos ao vivo, Galli Um momento, eu acredito, de bastante emoção E eu queria que você, por gentileza, falasse conosco Aqui da TVH1, do Portal Hora 1 Não o empresário Não o Antônio Aparecido Galli Que todos conhecem, mas o que está aqui nesse momento Nessa linda homenagem feita para sua mãe, Galli É, eu fico muito feliz A nossa família toda está honrada Com essa homenagem E agradecer a Diretoria do Hospital Fernando Carlos Fernando Malzoni E ter lembrado a minha mãe Que realmente morou por 94 anos Na cidade E sempre teve um acolhimento fantástico Aqui em Matão Principalmente dos médicos Dos hospitais Então nossa família Sente-se honrada com essa honraria E nos deixa muito orgulhoso De ver a nossa mãe sempre aqui Num lugar onde as pessoas Que vem às vezes Para esperar o seu ente querido operar Ou que está aqui internado Descansar num lugar de lazer É importante que imortaliza o nome dela, né Galli? Graças a Deus Aqui o nome dela vai estar pro resto da vida Didi Galli aqui Muito obrigado a toda a Diretoria E a todos vocês que vieram A empresa Todo mundo que veio aqui nos prestigiar Essa homenagem Querida minha mãe Obrigado Galli Vocês merecem Muito obrigado Vou até falar com a Margarete um pouquinho Margarete nós estamos ao vivo Estamos ao vivo aqui no Portal Oron TVH1 Acredito que seja realmente um momento Extremamente emocionante, né Margarete? Ah sim, muito emocionante Mamãe merece Sempre, desde menininha Sempre ajudando Eu imaginei mamãe Ela sempre fez muitas coisas Fazendo idade Nós ajudávamos as pessoas carentes Até hoje nossa família É a família do meu esposo Estamos continuando, meu irmão No trabalho Isso é muito bacana Parabéns Obrigada Parabéns aqui Juntamente com o Dr. Luiz Serqueira Continuamos ao vivo no cinema Aqui no Portal Hora1 e na TVH1 Mostrando pra vocês O Centro de Convivência Magnóris, Mauruto Galli e Dona Didi Aconteceu nesse momento aqui então A inauguração desse centro Foi promovido pelo Cicred Todo montado pelo Cicred Vou aproveitar e falar com o Dr. Paulo Bernardi Dr. Paulo, é um centro de convivência que Há muito já se imaginava fazer aqui no hospital Garbis Fernando Malzoni E uma justa homenagem ao empresário Antônio Galli e a Margarete Por tudo que a família Galli representa Não é? Bom dia Bom dia, Fábio É verdade, Fábio Hoje o hospital tem cirurgia de grande porte As pessoas ficam muito tempo esperando a cirurgia E não havia um lugar adequado Uma cafeteria boa Com sofá, com cadeira, poltrona Para as pessoas daqui e de fora Que vêm esperar a cirurgia Ou venham com o procedimento do hospital É importante a parceria que foi feita com a Cicred Homenagear a Dra. Didi Galli Mãe do Galli e da Margarete O Galli tem sido uma pessoa muito filantropa Em relação ao hospital Doando recursos e conseguindo recursos Conseguimos agora uma emenda do balé a rosa De um milhão de reais Então isso tudo vem só para favorecer Matão O hospital cresceu muito E nós vamos crescer e criar ambiente de facilitação Para as pessoas que frequentam aqui Obrigado, doutor Parabéns à equipe Parabéns a todo o hospital Então mais uma vez Informamos que nós estamos ao vivo Aqui no centro de convivência Magnorius Maurutti Galli Dona Didi Aqui no hospital Carlos Fernando Malzoni Para vocês que acompanham a TV H1 E o portal Hora1 Fábio Pereira ao vivo Para o portal Hora1 www.hora1.com.br O portal número 1 de Matão E também para a TV H1 Beijo para você que fica Tchau gente Tchau gente